De novo se iniciando aqui, inscreva-se no canal se você não é inscrito, deixe seu like, seu comentário A gente vai estar mostrando aqui agora o Apolo Dom Steel da Céu de Emerson Vicente Lá do Parque Palmeiras Soriano, já chegou por aqui no Parque Três Marias Chegou hoje de manhã, tá ali agora, vamos ali acompanhar de perto Aqui ó, a fera, Apolo Dom Steel já está por aqui no Parque Três Marias Com o Emerson Vicente aí, que o caminhão Tá por aqui, ele e o restante da tropa Já chegou, vamos lá de pertinho Mostra aí, você acha das pistas de maquillada Tá aqui na sombra aí ó, Apolo Dom Steel Trazendo esse conteúdo aqui pra vocês, mostrando de perto aí Perto ó, todos os cavalos que estão aí no top 5 do portal Então por aqui ó Tá aqui na fresquinha Chegou, relaxando Que amanhã tem ele nas pistas Aqui na cidade de Emerson Vicente Tá aí ó Se você gostou desse tipo de conteúdo Deixe seu like aí, seu comentário Tanto comentários bons, como comentários negativos aí Críticas Agora com as críticas construtivas Que tem, que venham agregar aí Pra gente tá melhorando nosso trabalho aqui Nosso conteúdo, nossos vídeos Que é vocês que estão assistindo Não sei se tem o direito de falar O que tá sendo boa O que tá sendo ruim também, né Tá aí galera Apolo Dom Steel Já está por aqui Agora é duas horas da tarde aqui Em Cabaceiras Pra gente poder tá Acompanhando Só pra esse vídeo Que tem mais cavalos que trouxe Neme suficiente Se você sabe o nome desse cavalo aqui Desse Ou daquele Deixa aí embaixo nos comentários Pra tá informando aí Valeu E este foi o vídeo E este foi o vídeo